Oh, cidade, passar pela minha rua, crescer numa saudade, a tristeza continua pelos caminhos da vida. Pensei pela mocidade, encontrei a minha amada, que me deu felicidade, cheguei à terceira idade. Minha missão foi cumprida. Pensei pela mocidade, pelos caminhos da vida. A mocidade é alegria, a velhice é tristeza, tudo isto é natural e feito pela natureza. Pelos caminhos da vida, passei pela mocidade. Encontrei a minha amada, que me deu felicidade. Pensei pela mocidade, cheguei à terceira idade. Minha missão foi cumprida. Pensei pela mocidade, pelos caminhos da vida. Valentejo, onde nada já está bem, Eu brado, ninguém me acorde, olho não vejo ninguém. Meu alentejo de outrora, como eu te conheci, Como eu te vejo agora, quem não jurará por ti. Os campos desabitados, nos montes já ninguém mora. Quem não jurará por ti, meu alentejo de outrora. Alentejo nos teus campos, sorri e a natureza. Hoje, tua solidão, simboliza a tristeza. Meu alentejo de outrora, como eu te conheci, Como eu te vejo agora, quem não jurará por ti. Os campos desabitados, nos montes já ninguém mora. Quem não jurará por ti, meu alentejo de outrora.